Mais de 63 mil microchips e leitores de identificação foram entregues para mais de 70 municípios contemplados. A ação faz parte do Programa Estadual de Microchipagem, Conheça-se o Amigo. Desenvolvido pela Subsecretaria de Gestão e Senamento de Minas Gerais, a veterinária do Núcleo de Controle de Zonoses, Jéssica Cristina Bertone, e o supervisor da Sessão de Meio Ambiente, Pedro Lopes Lucas de Amorim, estiveram em Belo Horizonte para retirar dos leitores e microchips. De Ibitura de Minas, participaram o prefeito Alexandre Borges, a médica veterinária da Prefeitura Isadora César e a médica veterinária Beatriz Ferreira. O objetivo do programa é identificar cães e gatos castrados pelo município através de microchips. O registro de informações dos animais e tutores serão cadastrados no Banco de Dados Estadual, que será lançado em breve em cumprimento à Lei Estadual nº 22.970-2016.